Música Ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho Ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho Hoje é dia 4 de novembro de 2018, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando Esmoreira, da Comissão Pastoral da Terra Estamos em Betim, na região metropolitana, estou aqui com o Kleber, tudo bem Kleber? Tudo bem Kleber, nós estamos aqui no bairro Itacolomi, Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, né? Isso, isso Aqui é onde foram reassentadas as 180 famílias que foram lá da ocupação Bandeira Vermelha Exatamente, exatamente Então nós estamos aqui na praça do Bandeira Vermelha, né? A praça Helder e Euronildes, né? Uma conquista nossa também depois que fomos assentados aqui, né? Essa é a rua 15 Helder e Euronildes? Helder e Euronildes Quem e por quê? Helder e Euronildes são os dois que faleceram na luta do Bandeira Vermelha Foram assassinados pela polícia? Foram assassinados pela polícia militar na época, né? De Minas Gerais? Amando do prefeito do PT na época, o Gerson Lima, né? Na reintegração de posse da prefeitura Da cidade de Betim E aí em homenagem a eles nós colocamos o nome nessa praça Praça Helder e Euronildes Euronildes Essa é a rua 15 de março, né? Também a data que nós ocupamos o terreno Bandeirinha Aí colocamos o nome 15 de março em homenagem a data que nós entramos no Bandeirinha A ocupação lá foi 15 de março de 1999? Exatamente Há 18 anos atrás Há 18 anos atrás E estamos de frente à rua Euronildes Que é um dos que faleceu também na luta da moradia A rua Euronildes 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 Isso, em homenagem a Euronildes Que faleceu Helder, meu irmão Lá na ocupação Bandeira Vermelha No bairro Bandeirinha Aqui em Betim Eram 200 famílias, né? 200 famílias 180 foram assentadas aqui no bairro Itacolomi E as outras 20? 20 no Terezópolis Como é que foi o reassentamento aqui? Aqui é o seguinte Nós fomos assentados lá embaixo No bairro Itacolomi E ficamos há um período Aí na eleição do prefeito Carvalho Ele prometeu tirar a gente lá de baixo E construir esse conjunto aqui Que foi uma área de 180 metros quadrados Com as casas populares Então aí 180 metros quadrados por lote? Por lote Por lote Cada família recebeu Aqui era um terreno Isso, um terreno baldio Era um terreno baldio Aí ele foi dividido em 180 metros quadrados E construiu as casas no conjunto aqui Então depois de um ano A gente foi reivindicando Cobrando à prefeitura a promessa De construir o conjunto Aí ele fez o conjunto Fez o conjunto E a gente então foi assentado aqui em cima Saímos lá de baixo do Itacolomi E viemos ir cá pra cima E estamos aqui de frente a uma rua A 26 de abril Que é em homenagem A data do confronto Lá no bairro Bandeirinha Que a gente ocupou esse terreno Lá no Bandeirinha Houve o confronto com a polícia militar Onde morreu os dois meninos Que foram assassinados lá Com o confronto com a polícia Nessa data, 26 de abril Aí nós colocamos o nome dessa rua Em homenagem a essa data Da nossa vitória Porque esse confronto foi uma vitória Foi a partir desse confronto Com a polícia militar O assassinato desses dois companheiros nossos É que nós conquistamos essa moradia Então foi nessa data 26 de abril de 1999 É o nome dessa rua que nós estamos Aqui que eu estava falando Anteriormente É o nome da rua 26 de abril Que é a data do confronto Que os dois meninos Fui assassinados lá no Bandeirinha Na ocupação 26 de abril Estamos aqui na rua 26 de abril Esquina com a 1º de julho Essa rua aqui é a 1º de julho Agora por que 1º de julho? 1º de julho foi a data Que nós saímos de dentro da ocupação Lá no Bandeirinha E fomos assentados aqui no conjunto Bandeira Vermelha Ah tá Então 1º de julho de 1999 Saímos do Bandeirinha e viemos pra cá Ser assentados aqui Quer dizer, então A luta da ocupação Bandeira Vermelha Lá no Bandeirinha Outro bairro aqui de Betinho Custou quanto tempo? Ficamos 3 meses Porque a ocupação foi no dia 15 de março E saímos de lá 1º de julho 1º de julho de 1999 1999 E aí dia 26 26 de abril Que é essa rua Que é a data que está homenageando Foi a data do confronto Com a polícia militar Que a tropa de choque chegou Pra despejar Houve resistência Houve uma resistência E aí a PM de Minas Matou os dois companheiros Isso A PM matou os dois companheiros A Helder ou Nildes Aí permanecemos no terreno A polícia recuou Depois de ter matado os dois? A polícia recuou Após ter assassinado os dois meninos A Helder ou Nildes A gente permaneceu no terreno Continuamos a negociação Com a prefeitura do PT E nessa negociação Foi negociado esse terreno Esse terreno Que nós estamos nele hoje No bairro Itacolomia Saímos do Bandeirinho E viemos aqui pro bairro Itacolomia E aí quer dizer A prefeitura cedeu Pra 180 famílias aqui E 20 no Terezópolis Qual a área? 180 metros quadrados Pra cada família? Pra cada família E uma construção de 42 metros quadrados de casa Depois Pouco a pouco O povo foi ampliando Pouco a pouco O pessoal foi reformando Ampliando suas casas Então 1º de julho É a data que nós saímos Da ocupação do Bandeirinho E fomos assentados aqui E 26 de abril A data do conflito Então como pode ver As casas foram entregues Com aquecedor solar Então tem aquecimento solar Quando a gente Vem morar nesse conjunto Já com infraestrutura Asfalto, esgoto Água, luz Apesar que quando nós Viemos pra cá Houve uma demora Na entrega do esgoto Aí tivemos que ir pra prefeitura Cobrar Mobilizamos os moradores Fizemos a cobrança do esgoto Que não tínhamos Vinha pra cá sem esgoto Mas logo logo Foi tudo Foi tudo entregue Com esgoto Com asfalto E depois aí Veio o aquecimento solar Foi a última conquista Nossa Foi o aquecimento solar Nas moradias Cleber, quer dizer Custou a vida De dois companheiros Do Helder E do Eronildes Mais 200 famílias Se libertaram Da cruz do Oligal E conquistaram Moradia digna Se libertaram Se libertaram Foi uma luta Pesada Perdemos dois companheiros O sangue derramado Deles Não foi em vão Hoje as famílias Estão assentadas Não pagam mais O aluguel Não moram mais de favor E é o que a gente Havia falado com o pessoal Que a luta É pra se libertar Nós temos que lutar Pra se libertar E que essa terra Aqui Eu sempre falava Com o pessoal Nas reuniões Essa terra Seria uma terra Que ia manar Leite e mel Por que leite e mel Porque o dinheiro Porque o dinheiro do aluguel Já não seria mais Pra pagar o aluguel Já seria pra comprar Alimento Pra suas famílias Todo mundo Nas suas casas Nas suas moradias E usando esse dinheiro Do aluguel Já pra se alimentar Helder Quem foi que coordenou A ocupação Bandeira Vermelha Lá No Bandeirinha Que resultou nesse massacre E resultou na conquista A ocupação Foi organizada Por dois movimentos Populares Que era o MCL O movimento Que eu pertenço Que hoje chama MCP Movimento das Comunidades Populares MCL chamava Movimento das Comissões de Luta Porque era uma característica nossa Era em comissões A gente se organizava em comissões Então era no MCL Junto com o LPM Luta Popular pela Moradia Que é um outro movimento Uma outra organização A gente se juntou Pra poder organizar Essa ocupação no Bandeirinha E aí cadastramos as famílias Fizemos várias reuniões Foi dois anos de preparação Ficamos dois anos Preparando essas famílias Em reuniões Todos os domingos Cadastramento Sindicância Indo nas casas das famílias Pra ver se realmente As famílias precisavam Você pode ver que é o seguinte Nessas 200 famílias Que nós trouxemos pra cá 180 e 20 no Tresol Não tem nenhuma família Que tinha casa Tinha terreno Não tinha nada Eram todas as famílias Que moravam de favor E pagavam aluguel Não tinha nenhuma família Que veio pra cá Se aproveitando da luta São todas as famílias Necessitadas Que foram assentadas aqui A partir dessa luta Da perda desses dois companheiros Mas graças a Deus As famílias confiou Na organização dos movimentos Participaram das reuniões Várias assembleias Dois anos elas participando Fomos pro Bandeirinho Houve o conflito A resistência com a polícia A polícia assassinou Dois companheiros Mesmo assim Nós não arredamos O pé do terreno E as famílias Estão aí assentadas hoje Desde 1999 Estamos aqui Dezoito anos aqui Com a conquista Dessas casas Eu sonho com o fim Do desemprego Que faz muita gente padecer Eu sonho com o fim Da miséria Que os pobres na fartura Vão viver Eu sonho com o fim Dos latifúndios Que todos tenham Terra pra plantar Eu sonho com o fim Da injustiça Que todos tenham Casa pra morar Ninguém tira o meu direito De sonhar Eu sonho Eu sonho Ninguém tira o meu direito De sonhar Eu sonho Eu sonho Eu sonho com o país desenvolvido Mas sem o processo Da exclusão Eu sonho com a tecnologia